Os apresentadores dessa festa daqui da rua Neuto Brandão de Moura, Mercadão do Povo, Esquim Cariol, é isso aí, temos também essa galera maravilhosa aqui, nossa equipe, apoio na rua Neuto Brandão de Moura, é isso aí, Alô Martião, aquele abraço que eu não falei o nome dele, é isso aí, Rogério, esse é o Rogério também participando dessa festa maravilhosa, nosso amigo Chicão, apoio Esquim, e apoio Mercadão do Povo, sonorização, ADL do Modesto, é isso aí, incentivando também essa brincadeira, juntamente comigo, amigo Modesto, aquele abraço, meu irmão Alô Chicão, nosso Cameraman.